Mais uma etapa no processo de alteração de nível para o magistério foi concluída nesta sexta-feira pelo governador José Ivo Sartori, ao assinar documento beneficiando mais 1.301 professores da rede pública estadual e 167 servidores de escola. Nós estamos pagando o que nós chamamos de diferença de nível, que são as progressões que os professores têm direito pelo plano de carreira. No dia de hoje foi pago a progressão relativa a janeiro de 2015, hoje o governador vai assinar as relativas a junho de 2015 e no mês seguinte nós vamos pagar a de janeiro de 2016 e no mês seguinte a de junho de 2016 vamos colocar em dia. Foi um esforço muito grande que o governo do estado fez no sentido de pagar essa dívida que tinha com os professores, colocar em dia, todos sabem da dificuldade financeira, mas foi feito um grande esforço pela Secretaria da Fazenda para liberar esses recursos para pagar essas progressões que os professores tinham direito. Obrigado. 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 Obrigado.